Olá pessoas, sejam bem-vindas a um novo vídeo. Confira a seguir 25 inventos que estão em outro nível. Correr e fazer caminhadas faz muito bem à saúde, mas nem todo mundo gosta de fazer isso sozinho. E pensando nisso, um grupo de estudantes norte-americanos inventou um óculos de realidade aumentada que mostra um oponente holográfico no meio do campo visual de quem o usa. Ghost Pacer é perfeito para melhorar seu desempenho e superar seus objetivos. Sua bateria dura 6 horas de uso contínuo e recarrega em apenas 1 hora. Tem um campo de visão de realidade aumentada de 30 graus. Seus gráficos possuem 3.965 pixels por polegada e são resistentes à água e poeira. Se você é meticuloso quando se trata de limpar e desinfetar objetos e ambientes, este dispositivo é pra você. É uma varinha desinfetante que usa raios ultravioleta para destruir até 99% das bactérias e micro-organismos nocivos em qualquer superfície. As bandagens e gesso podem causar grande desconforto para quem precisa usá-los. E para acabar com isso, uma empresa indiana desenvolveu um imobilizador ortopédico denominado de Flexi-Oi. Seu designer e material são projetados para proporcionar conforto superior ao paciente. Possui uma luz ultravioleta para endurecê-lo, fixando da forma correta ao tratamento. Imagine o tempo que levaria para fazer centenas de bolos usando apenas as mãos. Conheça agora o Cake Omari. Com este dispositivo, você pode fazer em apenas 1,3 segundos. E o melhor é que o recheio é distribuído uniformemente. Se você gosta de ficar muito tempo na cama, deveria comprar uma High Bed. Algumas das funcionalidades são iluminação na parte inferior que funciona como despertador, um caminho iluminado para quando você precisa se levantar para usar o banheiro, projetor HD com tela de 70 polegadas, instalação de trabalho retrato para usar seu laptop e alto-falantes invisíveis que tocam suas músicas favoritas. É compatível com Xbox ou Playstation. Agora você não terá nenhum motivo para sair da cama. Você precisa de um pouco mais de espaço na geladeira? Break-On-T desenhou esses imãs que ajudam você a economizar espaço. Ele aguenta um peso de até 700 gramas. Seu projeto começou no Kickstarter com uma meta de 7.500 dólares e conseguiu arrecadar mais de 60 mil. Inclusive podem ser grudados nas paredes para pendurar objetos de metal de todos os tipos. A empresa americana Leaf Aircraft criou o Hexa, uma aeronave personalizada projetada para curtos, mas fascinantes voos. Voam graças a 18 motores elétricos e é controlado através de uma tela e um joystick que fica localizado na frente do piloto. A nave suporta até 196 quilos, o que significa que você não precisa de uma licença de piloto para dirigí-lo. Conheça agora o Siri, uma lata de lixo para água. Tem como função ajudar a eliminar os resíduos plásticos dos oceanos e estão sendo instaladas em portos e frotas marinhas em todo o mundo. Se você planeja fazer uma tatuagem, mas ainda está indeciso sobre o que desenhar na sua pele para o resto da sua vida, te apresentamos um dispositivo que cria tatuagens personalizadas temporárias. Basta sincronizar seu smartphone com o aplicativo e escolher entre os mais de 8 mil desenhos disponíveis. Assim você obterá uma tatuagem instantânea, sem dor ou agulha. O mini picador Silas Tristan Roll foi desenvolvido para manipular alimentos pequenos como alho, pimenta, ervas, entre outros. O mais interessante é que não precisa de eletricidade para funcionar. As lâminas de dupla face são ativadas rolando a base do cabo de borracha ao longo de uma superfície girando em sua mão. Você deve saber que na hora de pintar uma parede, uma das tarefas mais complicadas é pintar as bordas. Pois este dispositivo criado pela marca Titan é uma ferramenta rotativa que se conecta a um pulverizador de tinta que permite pintar facilmente todas as bordas sem a necessidade de um pincel. Veja como é fácil. Satisfatório, não? Você pode pintar suas paredes em linha reta sem se preocupar com mais nada. O Arca Board é uma máquina elevada com 36 ventiladores elétricos que podem suportar até 200 quilos. Este veículo possui 172 cavalos de potência e pode se mover em todas as direções possíveis. Voa 30 centímetros de altura acima do solo e atinge velocidades de até 20 quilômetros por hora. Este dispositivo, movido ao controle remoto em forma de U, se chama U-Safe, cujo nome é autoexplicativo. É um salva-vidas controlado por um controle remoto que permite manobrar facilmente pelas águas. Uma vez que ele cumpre o objetivo, o flutuador possui um propulsor elétrico que dá força suficiente para arrastar a vítima para um lugar seguro. Pode atingir velocidades de até 15 quilômetros por hora. Este é um helicóptero K-Max, com sistema duplo de rotores que se cruzam entre si, dando a sensação de que suas hélices quase se tocam. Essas mesas combinam beleza e elegância com lazer e entretenimento. Trata-se da Fuxampo Diner. Possui um sistema de levantamento fácil, permitindo que a mesa se eleve por 75 centímetros para jogar sinuca. Ou então você pode abaixá-la e cobri-la para desfrutar um belo jantar para 10 pessoas. Você é daqueles que grita e faz barulho quando joga online? Pois agora você pode gritar à vontade, sem incomodar os demais da casa. A empresa espanhola Metadox criou uma máscara que bloqueia o som de sua voz para que não se espalhe, enquanto seus companheiros de jogo ouvem tudo perfeitamente. Ele é compatível com qualquer tipo de fone de ouvido ou capacetes de jogos. A empresa canadense Gala System é líder na criação de salas transformáveis para hospedar uma ampla variedade de eventos. Desde salas de aula às salas de concerto. Aqui você pode ver o Teatro Diamond em Quebec, Canadá, implementando este sistema. O tempo que leva para transformar é de 10 a 30 minutos, dependendo do tamanho do local. Este é um skate que cabe na sua mochila. O Bordoff tem um designer dobrável que é fácil de transportar. Você pode usá-lo em sua versão clássica ou elétrica. E possui um motor patenteado que se adapta não só a esta, mas a qualquer tipo de skate convencional. Você é um daqueles que tem muitos sapatos? Conhece alguém assim? Confira então essa incrível sapateira elétrica fabricada pela empresa Morris's Furniture. Essa que você vê na tela tem um designer personalizado para onde seus clientes. Se move para frente e para trás. Basta apertar um botão. Enquanto a sapateira gira, revela novos sapatos que estavam escondidos nas prateleiras traseiras. Os robôs agora podem servir cerveja. Este é o Cooka Robot. Ele vem programado para abrir as garrafas, encher os copos e servir. E não só cerveja. Este outro protótipo está em Las Vegas. E já está programado para misturar e preparar coquetéis. Nimble é um dispositivo inteligente que pinta as unhas de forma independente. Funciona escaneando as unhas, lembrando a forma, tamanho e curvatura. Então elas são recobertas por quatro camadas. A base, duas camadas de cor e uma camada superior. Depois finaliza com a secagem. Pode fazer o trabalho de quase uma hora em apenas um minuto por dedo. Esta scooter é uma dois em um. É uma motocicleta anfíbia que salta da estrada para a água sem travar. É capaz de atingir uma velocidade máxima em terra de 128 km por hora e 60 km por hora na água. Isso graças a uma hélice com saída de jato duplo de água e suspensão retrátil que permite levantar a roda traseira e assim flutuar na água sem problemas. O dispositivo de segurança residencial, denominado SAVER, foi projetado para proteger o usuário da inalação de fumaça em caso de um incêndio. Ele usa um sistema de filtro triplo para remover a fumaça, a poeira e os gases tóxicos do ar, enquanto converte um monóxido de carbono em dióxido de carbono respirável. Essa startup japonesa chamada Real F está criando e vendendo formas fotográficas tridimensionais ou máscaras assustadoramente realistas de rostos humanos. As máscaras são criadas a partir de uma resina de cloreto de vinila que é esticada sobre o molde e modelada a partir de várias fotos do rosto de uma pessoa, tirado de vários ângulos e posições. A tecnologia de produção exclusiva da empresa garante que até mesmo detalhes como a íris e os vasos sanguíneos sejam reproduzidos com precisão. Para colocar as mãos em uma máscara dessa, você terá que gastar cerca de 4 mil dólares. E isso é tudo por hoje. Não esqueçam de deixar nos comentários quantas dessas curiosidades você já sabia. Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como este, ajude o canal deixando seu like aqui embaixo. E antes de sair do vídeo, não esqueça de se inscrever, caso não seja inscrito, e avaliar o vídeo deixando seu comentário. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho